Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considerem-se em se inscrever no canal. Isso vale o mundo para nós. O Leviatã é uma criatura mencionada na Bíblia e na mitologia judaico-cristã. É frequentemente descrito como um monstro marinho de proporções colossais, com características de um grande dragão ou serpente marinha. Na mitologia judaica, o Leviatã é considerado um dos seres primordiais criados por Deus no início dos tempos. É frequentemente associado a forças caóticas e demoníacas. No entanto, em algumas interpretações, o Leviatã é visto como um símbolo da criação de Deus e do seu poder sobre as criaturas do mar. A descrição exata do Leviatã pode variar, mas geralmente é retratado como um monstro imenso, com escamas duras e afiadas, que ninguém poderia dominar, exceto Deus. Na Bíblia, o Leviatã é mencionado em contexto de poder divino e da capacidade de Deus de controlar até mesmo as forças mais temíveis da natureza. O Leviatã é mencionado em várias partes da Bíblia, principalmente no livro de Jó, Jó 41, no livro de Isaías, Isaías 27, 1, e nos Salmos, Salmos 74, 14, Salmos 104, 26. Nestas passagens, ele é frequentemente associado a Deus como uma criatura que só ele pode dominar. Leviatã tem sido explorado em várias obras literárias e filosóficas ao longo da história. O filósofo político Thomas Hobbes usou o termo Leviatã em seu famoso livro homônimo para descrever um governo soberano como um poderoso monstro que mantém a ordem social. Muito obrigado por apreciar nosso trabalho. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho